Fórum Abelardo Pena, duas ações semelhantes e pioneiras com alguma diferença, envolvendo uma criança e um adolescente. Foi na vara da infância e da juventude. Casais foram aí condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a pagar indenização. Sabe por quê? Porque no caso de adoção, um envolvendo uma criança de apenas 7 anos na época, em 2008, o casal chegou a ficar com a criança 8 meses. É o período de adaptação. E a criança foi devolvida sob a alegação de que não estariam dando certo. E também, até mesmo, um possível racismo. Ao contrário, o casal é negro e a criança é branca. Agora, a Justiça decidiu. Eles terão que pagar indenização. Hoje, a criança já foi adotada por outra família e está com 13 anos de idade. O outro caso foi de um adolescente que chegou a ser adotado, mas depois o casal desistiu. Tudo isso, nós vamos conversar agora com o promotor de Justiça, Epaminondas da Costa. Afinal de contas, isso tem realmente uma procedência? A pessoa pode pagar caso a Justiça assim entenda? Foi confirmada a decisão da comarca de Uberlândia pelo Tribunal de Justiça, dizendo que a Justiça local de Uberlândia agiu corretamente ao determinar que o casal fique obrigado a pagar reparação por dano moral. Ou seja, em razão do sofrimento que ele causou à criança por ocasião da sua devolução, entre aspas, à Justiça. Devolver a Justiça significou, na ocasião, devolver essa criança para o abrigo, onde ela se encontrava e onde o casal foi buscá-la na ocasião, dizendo que tinha se afeiçoado à criança e por essa razão a queria como filha. Passados alguns meses, sem mais nem menos, sem qualquer justificativa, o casal devolveu então essa criança, volto a repetir, à Justiça. Passados alguns meses, sem mais, sem mais, sem mais, sem mais, sem mais.